E aí galera, beleza? Estamos em início do episódio 146 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui na nossa série Rumo ao Sucesso E galera, nesse vídeo eu vou estar fazendo uma coisa que eu já fiz há muito tempo atrás Mas vocês sempre me pedem pra mim trabalhar mais na fazenda Então galera, nesse vídeo eu vou estar trabalhando mais na fazenda Olha só que coisa, não? Eu só quero ver, eu tô procurando uma coisa Eu vendi, cara Não, eu vendi Deixa eu ver se tem algum parado à toa por aí Se bem que tá tudo perdido, mas eu acho que não vai ter não, cara Esse cara tá utilizando Esse aqui tá parado Esse aqui não planta grama, pelo menos eu acho É, não planta grama Vai continuar com milho aqui, galera Eu quero fazer umas duas colheitas de milho Tá aparecendo ali, Juno, 150 É o carinha das vacas, galera Olha lá, o robozinho Eu deixei eles trabalhando Esse cara aqui tá utilizando Ali também tem outra de coisa É, nesse momento não vai dar É, não vai dar pra gente plantar grama Naquela lavoura É, não vai dar Não vai dar pra gente plantar grama Ali, agora E, teve comentários lá, galera Falando, mano Tira aqueles equipamentos da loja E começa a trabalhar com eles, cara De civil cultura novamente Galera, eu vou voltar sim A trabalhar com civil cultura Só primeiramente eu tenho que organizar Essa fazenda, cara Deixar, né Fazer todos os trabalhos aí De corte de grama Essas coisas aqui É o que eu vou fazer nesse vídeo Cara, vai ser Embaçado eu tirar aqui dali Dali, hein Espero que não, né Mas Vai ser um pouco difícil Dá pra aproveitar já Desdobrar isso aqui Trabalhar com o JCB, né O JCB é um trator lento Que vocês sabem, né Eu gosto bastante dele Justamente com as Tá, deixa eu soltar isso aqui Que daí eu consigo manobrar mais Bacana Olha que louco Haha, bacana Vamos lá Vamos aqui G Eu quero, galera Fazer uma coisa primeiro Por que que eu peguei o JCB? Eu quero ser rápido Galera, quando eu plantei Essa grama aqui Era na atualização Bem no início do farm Onde você cortava uma vez Crescia novamente E aqui eu posso passar A grade, galera Que ela não vai sair Tá Ela não sai Ela não sai Só pra sair com isso aqui É somente com o arado Pra mim tirar essa grama Essa grama Mas teve atualizações Né O jogo teve atualizações E agora Se você plantar grama E passar o arado Você consegue Tirar ela novamente Gente, então o que que eu vou fazer Nesse vídeo Galera Eu vou cortar Tá Eu vou cortar a grama Que eu tenho lá Nas vacas Vou cortar essa daqui também Claro Mas a princípio Eu vou cortar aquela grama Lá das vacas E vamos ver Se vai crescer novamente É esse o meu O meu plano Pra fazer aqui nesse vídeo Fazer até mesmo Um teste Exato É um teste Aí com vocês Sobrou um pouquinho Aqui de palha E eu vou Galera Depois Que eu colhei Aquela coisa De cefada Lá Eu vou comprar Um mod Que Ele tem bastante capacidade Pra recolher palha E também aquele Que eu trouxe no canal Que é um Vzinho Tá Ainda não sei Ainda não publiquei O vídeo Né O episódio anterior 145 Eu acho que é o 146 Esse galera Se não for Me perdoem Eu ainda não postei Pra ver o que que vocês acham De eu estar comprando Calma JCB De eu estar comprando Galera O coisa Ó Dá pra ver até que a textura É diferente De longe Que realmente Era ali a limitação Da lavoura Então vamos lá Cara Vamos ver se ela vai Crescer Novamente X Vamos até ligar O da frente Beleza O coisa é galera O teste é Na verdade Se ela vai crescer De volta De volta Porque antes Sempre ela crescia Novamente Cara A textura do solo É diferente Tá Vamos fazer a volta Aqui Fazer aquele cara ali Fazendo negócio Será que eu Será que eu corto Tudo isso aqui Cara Acho que eu vou cortar tudo Porque daí já fica Até meio que um Um estoque Já né Estoque de grama Será que eu acho que Eu nem vou utilizar Eu nem vou utilizar Esse aqui Mas Só a metade Aqui Só essa metade Já tá bom A outra ali Que eu deixo Os equipamentos Que vai ser futuramente Um barracão ali Eu não vou cortar não Só isso aqui galera Só pra gente ver Se vai crescer Novamente Depois eu recolho Isso aqui E vamos ver Se vai crescer Novamente É bem provável Que sim Porque tá ficando A textura de grama Ainda E tá ficando Umas graminhas Bem pequenas Eu acho que então É bem provável Que Muito provável Que vá Como posso falar assim Que vai crescer novamente Aí última passada Vamos fazer certinho Essa daqui Beleza E vocês estão curtindo Galera Bastante De eu estar trabalhando Vocês estão comentando Mano Trabalha mais Trabalha mais Então Por isso galera Eu vou continuar aqui Trabalhando com vocês Isso aqui É uma coisa que eu fiz O que galera No início da série Praticamente Deixa eu só desdobrar Porque agora A viagem é longa Novamente Tá feito o teste Tá aí Tá cortado Vamos ver se vai crescer De novo Esperamos que sim Esperamos que sim Senão vai ficar feio Então galera Essas coisas que eu fiz No início da série Eu vou estar voltando A fazer Tudo novamente Cara E Eu acho que é pra estar Todo mundo trabalhando Perfeito Né Eu acho que só os robozinhos Que eu Não Se bem que o robozinho Vocês comentaram Que ele não Não posso falar assim Cara Ele não Não se caracteriza Um funcionário Galera Mesmo que vocês comentaram Que ele não se caracteriza Um funcionário Ou seja Eu posso estar com ele Trabalhando Que o jogo não entende Que é um funcionário Ali É o que vocês comentaram Pra mim Então Vamos que vamos Cara Ó Na lavoura 1 Os caras estão Trabalhando de boa Na lavoura 5 O cara está Trabalhando de boa Ah O D ali É o Ah É aqui o O O Deutz Né A letra A É o robozinho O H É o cara que está Plantando batata E é isso E é isso Em breve Vai estar ali Na 28 29 30 31 Logo Em breve Cara Mano Esse JCB Com a Coisa de grama Aqui Ele está muito Estável Cara Instável Quer dizer Eu vou cortar A grama Da parte de cima Cara E vou cortar Só da lavoura Eu não vou querer Ostentar muito Não Beleza E vamos que vamos Galera Eu tentei procurar Um mod Para trazer aqui Para vocês De Algum equipamento Que Como posso falar Assim Cara Que Corte mais rápido Não é que corte mais rápido Tenha mais ângulo De corte Tá Eu tentei pesquisar Isso aí Não consegui achar Um cortador Só aquele mod Mesmo Que eu já Acabei trazendo Até para vocês Já Aquele mod Mas daí Ia ser um pouco estranho Trazer aquele mod Aqui para a série Agora vamos cortar Certinho aqui Fazendo esse tipo De volta Que aí não fica falha Aqui nesse canto Vai render para caramba Porque Vai ser o segundo Corte que eu vou Estar recolhendo Normalmente o mesmo Estilo de curva Aí Bacana Melhor que ficar Manobrando Galera Melhor que ficar Ali manobrando Assim faz a curva Bem mais rápido Câmera interna Aqui Né Só o som Abafa um pouco Aqui dentro Vou fazer primeiro Galera A lavoura Aqui Eu não quero Me estender Muito não Cara A princípio É pouca coisa Que eu preciso E sim galera No vídeo lá Que eu comentei Que As próximas coisas Eu vou fazer Silagem e tudo mais Acho que foi o episódio 144 Acho que foi isso Que eu comentei Que eu ia começar A fazer silagem Vocês comentaram Que a gente está comprando A colheitadeira Da New Holland Aquela forrageira Da New Holland Sim galera Eu vou comprar A da New Holland Porque Deixa eu até mostrar Para vocês aqui Ó A Big X Já tinha No FS15 Essa daqui Eu já trouxe Para vocês Lá no Naquela vez Que eu aluguei Já trouxe para vocês E essa daqui É uma nova Ela veio em DLC Para o Farm 15 Mas agora ela está Originalmente Para o Farm Simulator 17 E no vídeo lá Que eu comentei Acho que foi apresentando O mod Que eu comentei Que Como posso falar assim Se tivesse uma DLC Para o Farm Simulator De onde eu ia comprar Aí teve comentários Perguntando Por que que eu não comprei Aquela outra DLC Que ela adicionou Equipamentos Eu acho que esse serviço Que eu estou fazendo Aqui Aquela DLC Adicionou Alguns equipamentos Por que que eu não comprei Galera Porque Está muito caro Teve alguns Queixões Não mano Não está muito caro Eu achei Galera Eu achei Porque poxa 40 conto Numa DLC Que só adiciona Equipamento Eu achei caro Porque Outra Eu posso comprar Mais Summer Car Que é um jogo Que eu quero comprar Mais Summer Car Está 27 reais Mais Summer Car Eu compro mais Summer Car E ainda Sobra money Então galera Eu não comprei Por dois motivos Eu achei Que está muito caro Segundo Que eu estou sem dinheiro Né Claro Sei lá Se vocês pedirem Muito Me trazer Aquela DLC Mostrar os equipamentos Para vocês Eu dou um jeitinho E trago para vocês Mas galera Não Né Só adicionou Equipamentos Me comentaram Que tem um equipamento Lá Que faz 3 funções Eu acho que ele já Cole É Cole não Ele corta Em leira E enfila Já em Né Em leira Daí Ele faz os 3 processos Da grama Praticamente Somente no equipamento Já corta Já vira E já deixa juntinho Para recolher Eu acho que é isso Que é o que esse equipamento Faz Cara Mas Mesmo assim galera Muito caro mano E olha só meu dinheiro Olha só meu dinheiro Isso que dá Ter muito funcionário Trabalhando galera É Mano O salário vai muito rápido Quer dizer O salário não O dinheiro vai muito rápido Olha isso E ainda vocês querem Que eu traga o Curseplay Se eu tivesse com o Curseplay Aqui Era o Curseplay Que ia estar trabalhando Nesse negócio Então ia ser mais gasto ainda Eu também Sei lá Ninguém me perguntou isso Mas se alguém chegar Perguntar Por que que eu não uso Os meus fenos ali ó Tem um monte de feno Galera Que eu não vou usar Eu vou deixar ali Por que? Tem coração cara É bonito mano Olha lá Tem feno embalado Tem feno de grama Tem feno quadrado Tem feno redondo Tem feno de palha Só não tem feno quadrado De grama O restante tem tudo Então é bonito Então é bonito Então eu deixei lá Justamente pra isso Pra bonito Acho que eu nem Bom cara Será que eu faço feno Disso daqui? É uma forma mais legal De estar armazenando a grama Mais bonita Por assim dizer Estar armazenando a grama Mas Também dá mais trabalho Na hora de você Desfazer a grama né No caso Triturar ela Para virar grama normalmente Não sei Não sei Ah Galera Uma coisa Eu não entendi Isso aqui do jogo Deixa eu ver aqui no menu Ó Até teve comentários Lá E eu não soube Responder Então eu quero a ajuda De vocês Aonde que eu armazeno Isso daqui galera Aonde que eu armazeno Beterraba Aonde que eu armazeno Tecnicamente batata Porque eu comprei Um mod Para armazenar Aí armazena Aonde que eu armazeno Lã Lasca de madeira Né Isso aqui Tem no jogo Tem no jogo Para você armazenar Então galera Eu não entendo Isso daqui Por que que aparece Que você tem a opção De armazenar No caso Isso aqui Que é grama Capim Só que não tem Tecnicamente Aonde no jogo Você armazenar Então galera Comentem aí Ó Ruda Vai em tal lugar Que lá você consegue Armazenar Igualmente o strume Eu falei Cara Eu não vou conseguir Manter tudo aquilo De strume Para tantas estufas Com meus animais Vários de vocês Comentaram Vai na fazenda Da Mari Que lá tem muito Strume Que tecnicamente Ela dá de graça Né Ou não sei Se ela dá de graça Ou tem que comprar Sei que vocês falaram Qualquer coisa Se precisar de strume Vai na fazenda Da Mari Então beleza Strume Resolvido Cara Não vou ter problema Com strume Mas é o que vocês comentaram Aí Que eu não vou ter problema Quanto a isso Né Mas então galera Comentem Tem aonde armazenar Esses equipamentos Esses equipamentos não Se as culturas Porque a beterraba Se eu for ali Descarregar no ciro Ela fala Isso não vai aqui Né Não tem espaço Para beterraba aqui Eu só está aparecendo Ali a batata Porque eu baixei Um mod De Né De celeiro Para as batatas Cara Mas beterraba É Não tem Isso aqui é a última passada Aí ó Última passada E fica a dica aí galera Quem queira utilizar aí Esse meu estilo de Manobrar Vai ser a última Vai ficar aqui Um pouquinho de falha Mas não dá nada Mano É Deixa essa falinha aí Fica para a próxima Esse meu estilo De ficar virando Eu acho que é mais rápido Sei lá Eu acho Eu acho que é mais rápido Não fica manobrado E tudo mais Nossa Que negócio chato Eu queria que se desse Para engatar o Aquele negócio De enleirar Galera Já a palha Não é a palha não A grama Aqui atrás Aí seria muito massa Aí você só vai passando E já vai enleir Opa Coisa C Construiu o trabalho É Deixa eu dar uma passada Uma olhada Não Esse aqui não é Qual que conclui o trabalho Aí Não é esse É esse camarada aqui Ó Olha ela Galera O bug mais Chato Do FS17 Galera O bug Mais Chato É isso E eu não sei Por que que eles não arrumam Já Arruma isso Por favor Arruma isso É muito Chato Esse bug Ah Eu vou fazer duas voltas Mesmo Deixar um pouquinho Ali Mas eu vou fazer em duas passadas Galera É muito chato esse bug Cara É todas as lavouras Para não dizer que não é todas as lavouras A lavoura 26 Que tinha o bug Foi arrumado Que era bem no comecinho da lavoura Foi arrumado 22 23 Não tem o bug Lavoura 20 Aí galera Eu tinha que dar um cortezinho A lavoura 20 Eu acho que não tem bugs Mas a lavoura 5 tem bugs Então isso velho Tá muito chato Cara Então Galera Eu vou finalizando Esse episódio Por aqui Mais um episódio Trabalhando Com vocês Então É isso aí galera Se você gostou Deixa o like no vídeo Compartilha O que você tem mais Graças ao canal Caso não for inscrito Se inscreva E uma dica Para vocês Que ficaram até o final Do vídeo A fazenda brasileira Está chegando Então É isso aí galera Até a próxima E aí Boa noite Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto